Abertura BOL! El lindicado em Júlio Vinho! Formato indefensável Para o Guarda Redos, Cunhaçul Eu comecei no Bangu Rodei alguns clubes no Rio No Madureira Aí do Madureira eu fui para Portugal para Braga Fiquei dois anos no Braga Mais quatro no Maritmo e um ano e meio no Benfica. Agora estou aqui no Curitiba muito feliz. Sou um atacante que não gosto de ficar muito fixo na área, gosto de participar da criação das jogadas também, receber trilhinhos. Sei também, aprendi muito taticamente lá fora, então sei o momento de vir no apoio, de ir na profundidade também. Me considero um atacante técnico e tenho como principal característica acho que a finalização e principalmente com a perna esquerda. Assim, não vejo a hora de estar dentro de campo. Estou muito feliz, muito motivado. Era um desejo meu voltar ao Brasil e quando surgiu o interesse do Curitiba, não pensei duas vezes. Então não vejo a hora de estar dentro de campo com essa camisa. É isso aí, torcedor. Já fizemos aquela primeira parte na sala de imprensa agora, estamos aqui na arquibancada do Couto. Fala, Pinho, tudo certinho? Falei Pinho, é Rodrigo Pinho. Eu posso escolher, né? Entre o Rodrigo ou o Pinho, valeu. Valeu por trocar essa ideia com a gente aí, tudo certinho? Tudo tranquilo. Pode ser vocês que escolhem aí, irmão. A gente que escolhe, torcedor que escolha. Rodrigo ou Pinho ou Rodrigo Pinho, né? Isso aí, isso aí. Tanto faz. Tanto faz. E assim, uma primeira pergunta aqui mais descontraída. Cara, é uma emoção, acho que um sonho de criança também. Como é que foi a emoção de jogar a Champions? Entrar no gramado e ver aquela musiquinha lá, que todo mundo vê na TV, só como é que foi jogar? Ah, acho que é o campeonato que todo mundo sonha, né? Todo jogador quer jogar grandes jogos assim. Tive a oportunidade de jogar os dois jogos contra o PSG. Foi um momento muito especial. Mas já passou, agora a cabeça está aqui no Curitiba. É isso aí. E o seu pai era jogador também, atacante, né? Essa fome de balançar as redes vem de berço. É, meu pai jogou, jogou em alguns clubes aqui no Brasil, jogou fora também. É, a cobrança acaba sendo até maior, né? Nem dentro de casa também. Acompanhei muito os vídeos do meu pai, então é um espelho para mim. E me faz sentir mais confiante dentro de campo. Falando em espelho, emendando essa próxima pergunta, quais são as suas principais referências no futebol? Em quem você se espelha assim dentro de campo? Cara, eu vou falar meu pai mesmo. Vou voltar para ele. Como eu disse, é um cara que sempre me ajudou. Sempre esteve comigo. Acabo os jogos, já falo com ele logo. Já vê o que eu podia ter feito diferente. Então é um cara que me ajuda muito. E, assim, você já deve saber que a nossa torcida é uma torcida muito apaixonada. É um coxa doido, né? Como a gente costuma falar aqui. Como é que está o coração, sabendo que você vai receber todo esse apoio dos coxas doidos aqui dentro de campo? Ah, estou muito feliz. Eu tenho recebido já muitas mensagens nas redes sociais. Então, não vejo a hora de poder estar dentro de campo dando alegria para eles. Assim, eu vou pedir para se der para levantar aqui, só para mostrar atrás da camiseta que está bonito isso aqui. Olha aqui, gente. É isso aí, ó. Novel do Verdão. Cara, terminando com essa imagem, manda um recado para o torcedor. Quero dizer para vocês que estou muito motivado. Vou dar tudo dentro de campo. Quero muito marcar muitos gols aqui e dar muitas alegrias a vocês. O Coxa está chamando. Seja sócio.